Eu sou a Mia É incrível demais Será sorte, um sonho, ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salva o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Coimbo, coimbo, eu vou também Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu A escolha certa Versão Brasileira Back Studios Ouviu isso? Estão rindo de mim Não, isso fui eu Ai, ótimo Eu vou chegar atrasado mais uma vez A linda Condessa já me deu um aviso Se eu chegar atrasado mais uma vez, ela vai me transformar num sapo Ah, que legal Sem gasolina Eu levo você Valeu, Renzo Vejo vocês no almoço E se você se atrasar, eu vou te transformar em um sapo Oi, Mario Ah, oi Não ouvi você chegando Veio de mansinho Você chegou bem na hora Olha, o meu cavalo, Dario Precisa de um banho depois do treino Será que você poderia me dar uma ajudinha? Ah, eu não sei, eu tenho que... Deixa eu falar de outra maneira Me ajuda, agora Obrigado Obrigada Ai, nossa Isso era exatamente o que o Mario comeria em mais ou menos oito segundos Que pena que ele não está aqui Ah, esse rapaz trabalha bastante Pra mim, pra Condessa Gostaria que ele soubesse como eu sou agradecido Devíamos dar alguma coisa pra ele Você está certa Alguma coisa Você podia ser mais específica Ele gosta de música Uma gaita Hum, olha só Eu acho que ele já tem uma gaita Hum, um macacão novo Um ansinho Hum, é, ótimo Obrigado por todo o trabalho, Mario Que tem coisas pra você trabalhar Então, o quê? E alguma coisa pra moto dele? Ele adora aquela moto E a única coisa tão desenvolvida quanto o meu senso de moda É o meu senso de decoração Olha, eu sou muito boa nas duas coisas Você quer um pouco? Não, obrigado Eu andei experimentando esse tal de feng shui pro meu quarto Mas tá tudo muito orientado pro norte E eu sou um pouco mais leste, sabe? As vibrações não estão em harmonia Violeta! Já pra dentro! Violeta, esse garoto é um ajudante Ele tá abaixo de você Será que não dá pra entender? Não é quanto a gente vai gastar O importante é vir do coração Ah, claro Ali, aquilo Isso! Eu volto já com o Mario Fique pronta Olá, Mia Diga sua senha Quando os vilões encantam E capturam os amigos O divino ajudará a fazer cair os inimigos Uau! 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 Oi, Unchow Ah, Flair Bem-vinda à Ilha Maior Já está fazendo amigos, é? Uhul! É! Olha, eu estou voando Eu consigo Uhul! Eu consegui Eu aterrissei em centópolis sem cair Olá, Vária Ainda está com problemas para voar? Não Eu consigo voar perfeitamente agora Se quer saber Aham O que ele está dizendo? Ah, ele quer procurar o verdadeiro rei dos unicórnios É a única maneira que a gente tem de coletar a água do arco-íris e derrotar o Rickson Ah, parece uma aventura Olha só, pode contar comigo Isso pode ser perigoso O oráculo me preocupou dessa vez A gente não pode arriscar Desculpe O quê? Mas eu... Eu tenho uma missão muito mais importante pra você Alguém tem que cuidar dos pequenos unicórnios e assegurar que eles estejam bem Ah! Você quer que eu fique de babá? Eu tenho certeza que eles podem cuidar de si mesmos Vai ser divertido, pode apostar Para Yuko e Mo Não se preocupe, Onchal O Esco vai ficar de olho na Flare E a Varya vai ficar pra ajudar Eu não acredito A Mia me deixou de fora de novo A estrutura social desse lugar é muito errada Acredita que os elfos talvez estejam de posse da água do arco-íris Tem noção de como ficariam fortes com aquilo? Eu tenho, mestre Mas eu vou pegar o unicórnio alado Graças ao meu último grande plano Vou te dar uma chance Que plano bobo você conseguiu bolar dessa vez? Ontem à noite eu coloquei armadilhas em toda a centúpia Ciladas por todo lado Coisa exaustiva Mas com certeza vai capturar muitos elfos, viu? Não precisamos de elfos Precisamos do unicórnio alado O senhor sabe como aqueles elfos são sentimentais? Com um deles como meu prisioneiro Eles vão pagar um bom resgate como Onchal Se eles quiserem ver os amigos deles novamente, não é? No fim das contas, seu plano pode funcionar Ah, mestre Esse, na verdade, foi o meu plano bobo Eu não quero saber O teu plano Torçam para ele funcionar Eu tô ouvindo Oi, Mia Achei uma lágrima de unicórnio Boa, amor Oi, Mia Qual a novidade? Bom, tem um novo oráculo Algumas palavras são boas Outras palavras são assustadoras Quando vilões encantam e capturam os amigos O divino ajudará a fazer cair os inimigos O divino? Eu não gosto da ideia de amigos serem capturados É melhor alguém ficar de olho nos pequenos unicórnios Na verdade, eu pedi pra Varya assumir isso Assim, ela não pode vir com a gente e estragar a nossa missão Ahm, eu acho que você está sendo muito dura com a Varya É, quando as suas habilidades não eram melhores A gente ainda assim deixava você vir junto Sério? Cuidar de cavalos estúpidos Isso é o que os empregados fazem Eu nunca vou conseguir participar de uma aventura legal Enquanto a perdedora da Mish der por aqui Ei, pra onde eles foram? Ah, pessoal Ah, eita Quem deixaria uma armadilha aqui? Ai, era só o Simón Sempre se escondendo nos arbustos Eu estava procurando vocês Essas armadilhas foram colocadas pela Floresta Negra inteira E eu desarmei o máximo que pude, mas... Isso é coisa do Rixel Só pode ser É melhor a gente achar o resto das armadilhas e desarmá-las Antes que alguém se machuque Precisamos de você Simón Você pode voar até o palácio e pedir ajuda? Ah Na verdade, eu nunca fui ao Palácio dos Elfos Então é a sua chance Tem que conhecer outros elfos Pode até fazer novos amigos Eu posso ir junto se você quiser Não precisa, eu consigo Eu sou morador da Floresta Negra E a cratera dos Elfos não é tão escura e assustadora Espera, cuidado O que foi isso? Oi Volta aqui e ajuda a gente Isso é tudo culpa da Mir Extraordinário Um unicórnio de arco-íris e aquela elfo guerreira desastrada Que sorte Oi Oi! Você deve ser um Simô. Eu sou a Lazita. Então você é o garoto da floresta que a Yuko sempre fala? Ouvimos falar muito de você. Você é tipo uma lenda por aqui. O que veio fazer? Tem umas... muitas armadilhas por centúpia inteira. Ai, não! Os animais estão em perigo. Nós temos que desarmá-las. Temos, sim. E precisamos que todos saibam. Vamos nos dividir em duplas, assim cobrimos mais áreas. Tá bom. Vamos lá. Eu fico na sua equipe, Simô. Lazita, por que você não vem comigo? Claro! Ali! Parece que a armadilha já foi ativada. Deve ter alguma coisa dentro. Um sapo! Tudo bem, Mo. Eu cuido disso. Não, não. Deixa comigo. Não tem nada pra ter medo. É só uma criatura inofensiva da floresta que eu tenho o dever de proteger. Como um elfo, como um cidadão de centúpia! De nada, meu amiguinho pegajoso. Boa! Quem diria! Pessoal! O unicórnio da terra! Mas por que sairia de casa pra vir pra cá? Ela deve estar chateada com a armadilha do Rikso. Obrigada. Ela disse que sabe que somos reais protetores da terra. E enquanto mantivermos essa ordem, ela vai nos ajudar se precisarmos. Isso é ótimo! Eu aposto que ela viu você virar melhor amigo daquele sapo. O divino. Como o oráculo disse, devia estar falando do unicórnio da terra. Mas como a gente... É a Flair! E a Vária! Eu nunca devia tê-las deixado sozinhas. O que aconteceu? É coisa do Rikso. Vamos! Você vive mesmo nessa bagunça? Péssimo! Ah, minha querida. Eu vivo aqui, sim. E até você me dizer tudo o que você sabe... Você vai viver aqui também. E você não conseguiu ninguém melhor do que esse carro? Ele não é meu namorado. Ah, tá, 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 tá. Chega de besteira. Eu tenho algumas perguntas pra você responder. E não se preocupe. O seu unicórnio precioso está bem preso lá embaixo nas minhas celas subterrâneas. Por favor. Como se eu me importasse com um cavalo estúpido. Um elfo que não liga para unicórnios? Nunca. Agora comece a falar. Quanto de água do arco-íris vocês têm? Onde vocês guardam? O que a sua amiguinha Mia está planejando contra mim? Ai, a Mia não é a minha amiga. Ela nunca me deixa fazer nada divertido. Ela é o motivo de eu estar aqui nesse lugar fedido. Ah, é mesmo? E eles nem têm a água do arco-íris. O Unchow não conseguiu pegar sozinho. Não tem? Ele não conseguiu? Alguma coisa assim. A Mia nunca me conta nada. Ah, ela acha que mandem tudo por aqui. Aposto que está mais bem informada do que imagina. E essa informação pode ser bem valiosa para nós dois. Hã? Você parece uma menina esperta. Então eu vou fazer uma proposta. Eu quero aquele unicórnio alado com chifre dourado. Um Chow. Me ajude a conseguir o que eu quero e eu vou assegurar que a Mia fique fora do seu caminho. Gargona, traga refrescos para a nossa convidada de honra. Frutas, água tônica. Vamos, vamos. Você vai alimentá-la? Eu acho que é melhor obedecer. Muito bom, senhorita. Obrigada. A cortina de fogo está ligada. Como vamos tirar a Flera e a Vara de lá agora? Eles não iam capturá-la sem ter motivo. Querem alguma coisa da gente. Então vamos conseguir a atenção dele. Ô, Rixel! Vem pra cá agora! E aí eu vou enfeitiçar o pequeno unicórnio de arco-íris com o meu fluido verde para que ela fique totalmente no meu controle. E aí a gente faz a troca. Não! Essa é uma ideia estúpida. Se eles souberem que a Flera foi tocada de alguma forma, eles nunca vão fazer a troca. Por acaso é a primeira vez que você troca cavalos? Ou unicórnios? Está certa! Eles vão querer que ela esteja na sua condição original. É isso aí. Você é muito esperto. Ei! Odeio interromper a reuniãozinha, mas tem uns elfos bem nervosos na porta. Vamos ver o que eles querem. Sem nenhuma gracinha, hein? Se vocês querem ver os seus amigos novamente. O que você quer, Rixel? Ah, eu não quero nada mais que devolver os seus amigos para vocês em troca do unicórnio alado, é claro. De jeito nenhum! Eu asseguro que eles estão em excelentes condições. Podemos fazer a troca bem aqui. Sem truques, amigos. Tá bom. Mas não vamos trocar na sua ilha. Ali embaixo, em terra firme. Eu prefiro que não. Se não for nos termos dos elfos, não tem acordo. Muito bem! Eu aceito os seus termos. O pasto com a grande árvore vermelha. Você já esteve lá. Eu estarei esperando. Com o On Chao. Maravilha! O que você fez? Você não vai mesmo deixar o Rixel pegar o On Chao? É claro que não. Eu tenho um plano. É arriscado. Mas eu acho que vai dar para salvar os nossos amigos. Sem ter que entregar o On Chao. Eu sei que você vai fazer qualquer coisa para ajudar a Flair. Estaremos logo atrás. Vamos mesmo. Então, ah... Qual é o plano, exatamente? Eles estão te enganando, sabia? Esperem aqui. Eu vou ter a minha recompensa daqui a pouco. Vamos fazer isso um por vez. Mande o unicórnio a lado. É isso aí. Esse é o meu corajoso. Ele está mancando. Vamos. Temos que libertar a Vária. Meu. Todo meu. Disse que estaria aqui quando precisássemos. E precisamos agora. O quê? O que foi isso? Quer ficar parado? Aê! Me tirem daqui! Elfos sujos! Não dá para confiar em nenhum. Sujos? Pelo menos não temos medo de uma aguinha. Vocês me salvaram. Claro, pode contar com a gente. Vamos. Obrigada pela ajuda. Eu sabia que ia nos salvar. Você está bem? Eles te machucaram? Eles foram horríveis. Eu estou muito aliviada de ter saído de lá. Pessoal. Essa armadilha não vai resolver por muito tempo. Temos que ir logo. Aqui, isso vai ajudar. Enquanto as armadilhas estiverem por aí, alguém ainda pode se machucar. Quem sabe quantas ainda tem? Eu sei. Eu roubei esse mapa daquele lugar flutuante enquanto ele não estava olhando. Nossa, isso é ótimo, Varya. Você devia levar até o Simô. Eu e a Yuko vamos levar a Flera e o Onchal de volta ao Pasto dos Unicórnios. Varya, desculpa ter te deixado de fora das aventuras. Deveria vir com a gente na próxima missão. Vamos procurar pelo pai do Onchal, o Ono. Parece uma aventura. Pode contar comigo. Boas novas, pessoal. A gente sabe onde estão todas as armadilhas. Então a gente vai acabar rapidinho. Ah, tá. Isso é ótimo. Tá ficando tarde mesmo. Você tem razão. Na verdade, está na hora de eu ir. Eu acho que eu vou também. Ai, que dia cansativo. Tchau, Varya. Tchau, gente. Tchau, Mia. Tchau, Mia. Não olha. Confia em mim. Olhos fechados. Tá legal. Peraí. Ai, não. Tá danificada? Enferrujou? Ou um pássaro... Nossa. Liga logo. De novo? Nossa. Eles caíram do céu. Eu sou a Mia. Foi um livro mágico que me enviou. Agora eu vou pelos céus de Centopia. Ando passo a passo, sem olhar pra trás. Esse lugar é incrível demais. Será só um sonho ou será magia? Ou talvez algum tipo de fantasia? Se estiver em perigo, volte comigo. Quem sabe hoje salva o dia de alguém. Vem voar comigo, vem. Vem, 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 é, 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 é. Com o Iruco e voo, eu vou também. Até o céu é onde eu vou. A nossa história mal começou. Nem sei se aconteceu, mas me sinto livre ali. O mundo de Lia. O mundo de Lia. Olha pra isso. O que eu não daria? Já é inverno por aqui? O controle diz fresco. Sua máquina estúpida. Onde é que tá escrito que é pra congelar todos os ossos? Se está aqui, eu não consigo ver. Ah, bem-vindos. Perdoem a bagunça. É que eu ainda não tive tempo de organizar a mercadoria hoje. É que eu tive uns probleminhas. Ah, por curiosidade, essa roupa lá fora... Ah, aquela lá é... Claro, é, quinhentos. É, eu espero que não esteja congelada ainda, né? Ah, obrigada mesmo assim. Se estiver muito caro, dê uma olhadinha nas de segunda mão. Eu tenho umas que estão bem novinhas. A condessa de Nola trouxe esse outro dia. Eu não consigo ver nada de errado com ela, mas ela disse que estava mal costurado e fazendo mal aos cavalos dela. Acho que é mais provável que eles não estivessem bem pelo mau humor dela. Não diga a ela que eu falei isso. Quanto? Cento e cinquenta. Ainda é muito. Pelo menos experimenta. Que isso. Olha, parece que foi feito pra você. Eu esperava achar dinheiro nos bolsos, mas não tive muita sorte. Por que eu fui me torturar assim? Vamos logo. Me espera um pouco. Olha, é... A minha avó, Franca, tem um aparelho igual a esse. De vez em quando ele fica meio louco. Por que não deixa eu dar uma olhada? Eu acho que vai ser muito melhor você ficar lá fora. Lá fora? Sério, não é muito bom você ficar o dia inteiro no frio. Especialmente quando está tão bom lá fora. Dá uma pausa e deixa o Mario consertar o ar-condicionado. Bom, bem que eu queria pegar um pouco de sol. Você não vai roubar nada aí não, vai? Se eu roubar, você fica com o Mario. E é melhor você tirar o cachecol e a jaqueta. Ah, é verdade. Acha mesmo que consegue consertar aquilo? Vamos descobrir. Vamos descobrir. São vocês? Eu acho que esse ar quente cuidou do meu nariz vermelho Ah, com certeza Por que não vai lá e dá uma olhadinha? Tá tudo organizado E a temperatura até que tá boa Eu não faço milagres Eu não sei como agradecer a vocês Tome, é seu Sacola de compras? O que compraram pra mim? Nunca vai acreditar no que aconteceu Assim não, veste pra ele ver Tá bom, espera aqui Uma hora boa, finalmente Olá, Mia Diga sua senha Os últimos dias do rei Seu antigo inimigo conheceu Mas é a natureza que lembra Como aconteceu Eu não sei o que aconteceu Oi, Onchal O Onchal foi pego Melhor a gente salvá-lo Mais rápido, Onchal Mais rápido Eu não imaginava que esse mundo de faz de conta de elfos fosse tão doloroso Oi, Mia Oi, pessoal Muito bom voo, Mia É claro, né? A gente não tava levando muito a sério É claro que não Mas a gente tá torcendo pro oráculo ser sobre o pai do Onchal É, vamos precisar de ajuda para achar o rei dos unicórnios Os últimos dias do rei, seu antigo inimigo conheceu Mas é a natureza que lembra como aconteceu Tá bom, antigo inimigo É a panteia É claro E faz sentido A panteia derrotou o pai do Onchal Então ela foi a última a vê-lo Ai, eu sinto muito, Onchal Ele vai estar bem Nós vamos achá-lo Mas ela não pode falar pra gente onde ele tá Ela se foi O oráculo diz que a natureza lembra como aconteceu Se alguém sabe alguma coisa sobre a natureza, é o Simor É, talvez ele possa ajudar Eles acham que a Mia é tão divertida e legal Se eles vissem como ela é de verdade, eles iam saber como ela é sem graça e chata Não se preocupe com ela Só lembre de nosso acordo Você me ajuda a capturar aquele unicórnio alado E eu te ajudo a se livrar da Mia Agora vá para lá Faça eles virem para cá É a emboscada perfeita Você tá louco? Eu não posso deixar eles saberem que a gente trabalha junto Tá bom Então vá com eles e descubra o que estão tramando Tá bom E me mantenha informado Você tá esperando o que, hein? Vá logo pra lá antes que você os perca Não posso deixar eles me verem assim Mas minha querida, você está maravilhosa Vá logo Eu não posso deixar eles me verem assim Ah, bobagem Oi, pessoal Ah, oi, Vária Oi, Vária Como você está? Eu andei procurando muito por vocês Ah, sabe? É uma pena eu não ter um desses anéis para me ajudar a achá-los Será que você pode me dar um desses, Mo? Você não pode pedir por um anel da amizade Ele é oferecido a você por alguém que acha que você merece Deveria saber isso sendo um elfo Ah, é, claro Ah, é Bobeira minha Por que você não vem com a gente? É, a gente está indo para a Floresta Negra Ah, nossa, que legal Também quero ir Parece que o oráculo está se referindo a uma verdade sobre a natureza Nenhum conhecimento é perdido Ele só se transforma A natureza tem uma memória eterna Isso é muito profundo Você tem muita sabedoria para a sua idade Ah, valeu Tudo começa e termina com a terra As plantas se alimentam da terra E assim elas podem se lembrar de tudo o que aconteceu As memórias da Panteia vão estar guardadas nas flores em que ela se transformou Então me tragam uma das flores da Panteia E eu posso dar uma olhada no último confronto dela com o rei dos unicórnios Aquelas flores vão estar no castelo dela Com certeza Obrigada vocês dois pela ajuda Você devia vir junto, Simó Você sabe tudo sobre flores, não é? Se eu for provocar uma visão para os seus amigos Eu precisarei de ervas, flores e outros ingredientes coletados e preparados para a volta deles E vou precisar de muito Ele vai ver o que ele pode fazer Mas com o que se parecem as flores da Panteia? Esse é o problema A gente não sabe exatamente Teve sorte, John Chow? Acho que vamos ficar um tempinho por aqui Faltam dias para a lua ficar cheia Só estou esperando notícias da minha nova agente, mestre Com a ajuda dela, eu vou conseguir pegar o unicórnio alado para o senhor, com certeza Esperando uma agente para te ajudar O tempo não está do seu lado, Rixel Está escapando pelos seus dedos Assim como seu sonho de se tornar um elfo das trevas Finalmente, indo até o castelo da Panteia, blá, 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 blá Vai tentar separar os outros, blá, 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 blá Procurando pelo rei dos unicórnios Chave para derrotar você Como eu disse, a minha irmã é de grande ajuda Ela vai separar os elfos para que eu possa... Se você não conseguir o unicórnio alado Uau, ele não está feliz Sem problema, nosso mestre vai ficar feliz em breve O pequeno estranho unicórnio logo vai ser meu Ainda não imagino a Panteia produzindo uma coisa tão bonita quanto uma flor Ela era um monstro Deve ter alguma coisa nessas flores da Panteia que as diferenciam das outras A gente devia se separar em dois times Assim vai ser mais rápido Não é uma má ideia Sneak, Snack ou Snack O quê? Só escolhe Sneak, Snack ou Snack Ah tá, agora eu entendi No 3 Sneak, Snack, Snack Eu e Mo Quer Quer saber? Essa foi uma rodada de teste A gente devia tentar de novo Pela primeira vez eu concordo com ela Nunca questione o Sneak, Snack, Snack Ah Unchal, não! Fica com a gente! Não se preocupe, Mia O Unchal sabe muito bem se cuidar É, e assim a gente se separa em três times Ele vai ficar bem Não tem como o Rixel saber que estamos indo pra lá Eu mencionei que eu voava com dragões na época da Panteia Eles eram rápidos e bons Eu senti o vento nos meus cabelos Nossa, que tempo bom Em compensação, esse tipo de viagem é insuportável Terrível para minha coluna E fede O único problema que eu estou tendo com essa viagem é o barulho Vindo dessa área aí, ó Nós estamos muito lentos Concordo Nós precisamos liberar um peso para o Garga poder ir mais rápido O que está fazendo? Seu paspalho ingrato! Assim está muito melhor Cuidado! Essas coisas podem machucar de verdade Nossa, eu nunca vi uma tão grande Que monstro, olha Monstro, é Tipo a Panteia Aposto que foi isso que ela gerou Elas têm muito em comum, com certeza Mas pelo que eu me lembro A Panteia se transformou em flores É, mas não dá pra saber o que cresceu delas Eu quero uma segunda opinião Eu vou chamar o Mo e a Yuko Ah, olha Eu acho que não precisa Você deve estar certa Melhor prevenir do que remediar Para Yuko Agora está um pouco melhor Seu dragão é meio fraco, não é? Olha, Rixel Com essas toneladas todas que ele tem Eu acho que ele poderia carregar uns três unicórnios De uma vez só Eu acho Se ele fosse meu Eu Não se atreva a jogar água de novo Ah, não se preocupe Não preciso fazer isso O mestre vai ficar sabendo disso Eu nunca achei que me cansaria de olhar para flores Elas devem ter achado alguma coisa Não sente falta de casa, Varya? Deve lembrar alguma coisa de onde você veio Eu me sinto em casa aqui Andando com o príncipe Mo e a Yuko Eles são muito legais Você também é Como você conseguiu ficar amiga deles? Você também não é daqui, né? É porque você sabe falar com unicórnios? Não Bom, não é só isso Levou um tempo até eu me ajustar por aqui Aprender a voar e a atirar Seguir as ordens do palácio Mas eu estava determinada e eles viram isso A Yuko foi mais difícil de convencer Mas a gente acabou salvando a vida uma da outra mais de uma vez Lutando contra a panteia, aquela monstra Hum, acho que seria suficiente Ah, olha! Não é o Onchal? Acho que vi ele bem ali Onchal! Yuko! Mo! Será que elas estão em perigo? Faria! Precisa de uma lágrima de unicórnio? Cadê a Mia? Eu não sei Ela saiu pra procurar um Onchal E me deixou aqui sozinha Mia! Por que você fez isso? Deixou todos nós em perigo Eu só estava... Deve ter sido minha culpa outra vez Não! Você é inexperiente A Mia devia ter ficado pra te proteger Obrigada, Varya, por me salvar Eu realmente te devo uma Talvez a gente não deva fazer o Chime jogando Snick Snack Snock da próxima vez Desculpa mesmo, pessoal Eu me sinto horrível Eu odiaria ver qualquer coisa ruim acontecer com vocês Eu sei disso Tudo bem Todo mundo erra Eu não devia ter gritado com você Eu estava voando muito rápido por ali Vamos, gente! Varya, vem pra cá Honchal, tenta ficar longe daquela planta carnívora gigante lá embaixo É uma cilada O antigo gato da panteia? Aqueles dois eram inseparáveis Vem, pessoal! Eu tive uma ideia Olha, parece que ele gosta daquelas flores É isso! Agora eu me lembro A panteia se transformou em flores vermelhas Iguais a essas É mesmo! Ele só sente o cheiro dela nas flores vermelhas Nós conseguimos! Achamos a panteia! E eu achei vocês! Vamos pegá-la! Bichos Gar-Ga! Nós temos que proteger as flores Unicórnio voador! Pega ele, Gar-Ga! Muito bom, Mia! Vamos! Vamos ajudar o Honchal! Muito bom, Honchal! Vamos levar as memórias da panteia para Tessandra Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira! Vida bandida! Agora poderemos ver a memória da panteia O Ono não teve chance Mas o Ono está lá, Honchal! Vamos achá-lo, vai ver! Parece o Chifre do Norte! É lá que ele deve estar! Eu tenho que ir! Eu vejo vocês mais tarde! Tchau, Vária! Tchau, Vária! Tchau, Minha! Tchau, Minha! Tchau, Minha! Tchau, Minha! Incrível Você conseguiu pagar por ele? Não, não consegui Ah, eu vou mostrar pro Safir Ela disse que não conseguiu pagar, não foi? É, foi isso que ela disse Eu vou mostrar pro Safir